Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Eu vou agora, vou aqui no canto esquerdo, né? Pera aí Primeiro na Torre of Latest Deixa eu ver, qual é o item mesmo? É o Stone Eye, o olho de pedra Vou botar logo ao norte aqui dele Que animação bonita, que coisa sensacional Mas esse aqui é um lugar muito legal mesmo Muito bonito, mas é uma história meio triste Os descobridores não estão voltando Será que as fadas mataram eles? Ué, tá Ah, pera aí, estranho Qual é a senha? Que? Tá bom, tudo bem Capitão, é, o nosso camarada chegou Ele não é nosso camarada Apenas um olhar dá pra dizer Dá pra dizer que não é Mas a senha tava certa Ah, cala a boca Volta o barco antes que aquelas fadas achem a gente O olho de gordo Então, eu vou seguindo a direção, né? Dos pinguins Opa Já combate aqui já na cara Eita Choquendo Opa Desviou tudo Boa, choquendo Pô, ninguém deu nem XP Tudo bem Mais bicho Vou meter Vou meter Lebcuda Fica nem saber Nossa, acertei Um Tudo bem Cara, esse bicho Olha, desgraça Com o choque dele E ninguém Deu XP ainda Que lugar inexperiente Ih, caramba Agora os pinguins Tão ficando Tetrificado Carne de peixe Será que mata Todo mundo Com a bicuda Boa, Garotex Carne estranha Com licença No Ué Ah, esse cara aqui Olá Eu preciso pedir um favor Pra você É Você pode Ficar ali Por favor Ou me ajudar A levantar Não sei Ah não Ele pediu Eu me afastar Pra ele girar E poder ficar de pé Ah, muito obrigado Movinho Os piratas Que fizeram isso Comigo Eles me derrubaram Quando estavam procurando Pelo tesouro De qualquer maneira Você pode ver As fadas Certo? Não Não posso As fadas daqui Não se mostram Pra ninguém A não ser Eles acham Que você Não fará mal A ninguém Parece que as fadas Confiam em você Eu vou Lançar uma Uma magia Em você Que você vai Poder ver elas Cartaruga Eita Muita fada Um é Sambu Uma do Sambu 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 Ah Tá Tá Eu vou Pra cá Vamos pra cá Pra se morrer Uh Legal Legal Criando Cara Isso aí Demo Meet Odd Meet Magical Meet Belgrave Uma coisa Esse desgraçado Deve comer Esperar um tempinho Aqui do lado Aí Comer o negócio Ah O ovo de besta É seu Aí Glória a Deus Não sei qual Foi na nossa Que eu coloquei Não Mas enfim Vai colocando Coisas Até ele chegar E pegar Por isso Que é importante Ficar botando Semente Naquele Naquele Bicho Lá Na árvore Mágica Que tem no Quintal Mais gente Pra tampar Na porrada Opa No Opa No Pô, tomara que a besta seja forte Mas também vai demorar um cabo de tempo aí pra rachar de novo Opa, pinguins de novo Pinguins, estamos enfrentando um grande risco Voltem ao navio Capitão, você não vai deixar os nossos camaradas petrificados pra trás, não vai? Eles estão petrificados, não chapados Porque, olha, estamos enxapados, né? Isso, isso era pra ser alguma piada? Mais uma piada idiota e eu vou ter que matar você e todo mundo Não, ele não vai matar Capitão Isso não é uma ameaça forte o suficiente Diga, eu vou matar todos vocês pra nós, capitão Todos os nossos corações de pinguim batem com o seu, capitão Mas matar é uma palavra tão pesada, né? Minha mãe sempre disse isso, sabe? Todos nós, pinguins, viemos até aqui tão longe Por causa de você Diga, capitão Diga como um verdadeiro pirata Então, ouçam aqui, pinguins Mais uma piada idiota E eu vou matar todo mundo Aê, filha da puta Isso foi maravilhoso Você é um verdadeiro pirata Agora, vamos nos vingar dos nossos camaradas petrificados Nós não vamos fazer isso agora, pinguins Vamos voltar ao navio Siga o lago para ver o mar Viu? Eu entendi direito Só tem um save point aqui Eles devem ter ido pra baixo? Deve É, se tem mais pinguim petrificada Fica esse caminho mesmo Bate, 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 bate Opa Muita XP, muita XP Enquanto isso, meu, Choco apoiando de uma vez Com o assassino Nossa, ele apoiou muito Deve ser pra cá Cara, tem muita gente petrificada, pelo amor de Deus Eita Bufalozão Bufalobeer Mas é um yak, né Sei lá Aê, pegou XP É aqui É aqui Ai meu Deus do céu Vocês devem ser sacrificados para o mestre também Espera Os pinguins começaram tudo isso Ah Eita Oh meu Deus Isso tá ficando cada vez pior Assim que você cai Você não pode voltar sozinho Ele deve valer arriscar sua própria vida, certo? Ah Já pulei Eu devo ir também Doibira Estarbaruga Meu Deus do céu Capitão Aguente Humanos acreditam que o mestre desse lago Esconde um tesouro Falas acreditam que elas morrerão se o mestre morrer Mas os dois são mitos Cala a boca tartarula Faça algo em relação ao nosso capitão Bem, então Que tal vocês pinguins ser uma isca viva E aquela pessoa ali Mata o monstro E esse mestre é grande Ou algo do tipo Sim, ele é Como grande ele é Ele é tão largo quanto a área Desse ponto até Esse ponto Bem, eu acho que sua estratégia não é muito ruim Bem, eu acho que sua estratégia não é muito ruim Bem, ao menos eu vou começar isso por vocês Pertarugo do demônio Ei Tchau, tão Capitão Agora É a sua vez de fazer as coisas Vamos lá fazer as coisas Cadê o desgraçado Ida Ah, ele é tão grande não Sarulha mentirosa do caralho Eita Paralisei Ah, meu Deus do céu Ficou invisível O que ele vai fazer? Ah, é um raio que petrifica Que maravilha Ah, mas não é por muito tempo não Bate, 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 bate Pomo lindo Pomo lindo Pomo lindo Pomo lindo Boa Será que mais esse golpe mata? Pegar, né? Pegou? Pegou e matou Vem pra cá, chocogo Vem pra cá, chocogo Ah, chocogo Tá de sacanagem com a minha cara, né? Nunca vai ter suspeito Se você ficar com essa atitude Eu, hein? Babaca Capitão Nós estamos realmente felizes Que você ainda está vivo É Todos nossos camaradas especificados Voltaram ao normal agora Capitão Subo pelas nossas costas agora Você pode facilitar isso Por causa das minhas costas? Cala a boca, sua besta Isso é tudo que nós podemos fazer Faça como ele disse É, não deu certo Isso não chegou ao topo do penhasco, pinguins Mas nunca devemos embarcar novamente Conseguiu um Firefly Lamp A lâmpada do vagalume E é isso aí Mais uma missão finalizada Mas, enfim Eu não posso finalizar Nenhum episódio Sem Chegar aqui no meu quarto E contar uma bela De uma fofoca Pro meu cacto Ei, cacto Tá lá com ele Estátua de pinguim Aí eu vou aqui descer Ele vai lá escrever Então, é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio Eu vou estar fazendo mais uma missão Então, até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau